Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem pecado Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem nada Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem nada Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem nada Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem nada Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem nada Complicação, as pernas vão parar, a gente não tem nada Amém. Amém. Amém.